Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer, olha que linda, essas pulseiras que nós fizemos. Eu fiz no preto e branco, e no branco e preto. Fiz os dois modelinhos. Bom, se vocês gostaram, deixe o joinha. Se não são inscritos, vem fazer parte do Pérola Castellani. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário. O que você achou da nossa pulseirinha super simples, delicada e fofa de hoje. Bom, pessoal, aqui também nós temos um link para o Shopee. Para as peças que nós fazemos aqui, nós estamos colocando essas peças lá no Shopee. E aí, vocês dão uma olhadinha e veem o que vocês querem adquirir, o que vocês querem comprar. Bom, pessoal, e para fazer esta belezura, nós vamos precisar de alguns materiais. E eles são cristais de 8mm, cristais de 6mm, mini miçanga, pedaço de corrente, fecho. Eu estou usando o fecho mosquetão. A gola para bijuteria, alfinete de bijuteria, o de cabecinha, agulha 12 ou agulha de miçanga, fio de nylon 0,25, tesoura e alicates de ponta chata com corte e de ponta redonda. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Eu vou começar colocando o meu fio de nylon na agulha, em torno de 1,20m, 1,5m. E aí, eu vou colocar o cristal 8 e 10 mini miçangas. Dois, quatro, seis, oito, 10. Vou até o fim do meu fio e vou fazer três nozinhos bem apertadinhos e todos no mesmo lugar. Vou vir aqui no cristal oito. Vou puxar meu nó lá pra dentro, esconder. Corto bem rente aqui e vou colocar cinco cristais número oito. Cinco cristais oito. Volto nesse mesmo aqui. Aí, eu vou caminhar. Um, dois, três. Vou pegar um cristal seis. Eu tô saindo desse. Então, eu vou voltar nesse, ó. Tá de baixo pra cima. Então, eu venho de baixo pra cima. Volto no cristal seis. E volto nesse cristal oito da frente. De baixo pra cima, novamente. Ficou assim. Vou colocar dez mini miçangas. Um, dois, três, seis, nove, dez. Um cristal oito e mais dez mini miçangas. Um, dois, quatro, seis, oito, dez. Passo de volta nesse cristal oito. Ó, ficou assim. Aí, eu vou passar nas miçangas e no cristal oito. Nessas dez miçangas. E no cristal oito. Esse eu fiz aqui, ó, porque é pra poder colocar a nossa argolinha, tá? Agora, todo o sistema vai ser desse jeito aqui. Então, eu coloco cinco cristais, oito. Vocês podem substituir os cristais por pérolas, tá? Por balãozinho também dá. Bolinha. Cinco cristais. Volto nesse aqui. Aí, eu vou andar um, dois, três. Dei três. Pego o meu cristal número seis. Eu tô saindo dessa, de baixo pra cima. Então, eu vou voltar nessa, de baixo pra cima. Volto no cristal seis. E venho nesse oito aqui, novamente, de baixo pra cima. Aí, eu vou colocar dez mini miçangas. Um cristal oito e dez mini miçangas. Um cristal oito e dez mini miçangas. Volto nesse cristal oito. Passo nas mini miçangas e no cristal oito. E agora, eu vou fazer outra florzinha. Então, eu pego cinco cristais. Cinco. Volto aqui. Passo em três. Ponho o cristal 6, volto nesse aqui de trás, passo no cristal 6 e volto nesse cristal 8 da frente. Aí, eu vou colocar 10 mini miçangas, um cristal 8, 10 mini miçangas. E a gente vai fazendo as florzinhas, tá? Eu fiz nessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 florzinhas. Nós temos 3, eu vou fazer mais 3 e volto aqui com vocês. Chegando aqui na última, pessoal, eu vou pegar 10 miçanguinhas. Pego 10 miçanguinhas, passo de volta nesse cristal 8. Aí, eu vou caminhar aqui um pouquinho. E vou fazer meus nozinhos. Ó, caminhei aqui. E agora, eu vou fazer meus 3 nozinhos aqui. 1, 2, 3. Aí, eu caminho mais um pouquinho. Se quiser, faço mais alguns nozinhos aqui. Fica a critério de vocês. Fazer mais um. 2 nozinhos. E aí, eu vou cortar agora, bem rente. Cortei. Agora, nós vamos fazer o quê? Colocar os terminaizinhos. Tudo no diminutivo. Bom, ponho, abro aqui a minha argola, sempre torcendo, tá, pessoal? Nunca fazendo assim, porque ela perde o formato. Então, ponho aqui. Ponho o meu fecho. Fecho de novo, torcendo. Agora, do lado de cá, eu vou pôr a argola. Abri. Ponho aqui. Ponho minha corrente. Fecho. Torcendo. E agora, eu vou colocar uma mini miçanga no meu alfinete. Um cristalzinho. Venho aqui, vou torcer ele. Ó. Venho do lado do corte e vou cortar em torno de meio centímetro. Pego aqui no meu alicate de ponta redonda e vou fazer a minha voltinha. Antes de terminar a voltinha, eu vou enganchar aqui na minha correntinha. E vou terminar a volta agora. Deixa eu fechar aqui. Ele tem que encostar lá. Ah, não tá pegando. Isso. Encostou, fechou. E aí, está pronta a nossa pulseira. Se vocês quiserem fazer... Ah, eu quero fazer um pouco menor, Débora. Pode fazer, faz com menos uma florzinha, tá bom? Então, essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto